Contato agora com a Bianca de Doni pra falar a respeito de uma operação, polícia recuperou uma moto, tinha sido furtada, Bianca? Tinha sim, Coline, no início da semana e foi recuperada ontem à tarde, né? Esse rapaz estava com uma atitude suspeita ali no Jardim Santa Helena e aí tinha um ponto de ônibus e esse rapaz passava toda hora ali no ponto, o pessoal do ponto falou opa, esse rapaz está suspeito ali, né? E aí os policiais estavam em patrulhamento no local, teve uma pessoa que falou ó, esse rapaz está passando com uma motocicleta e está com atitude suspeita a polícia foi então em busca dele, né? E aí se aproximando desse rapaz, esse rapaz quis sair em fuga, viu? Mas não teve jeito não, foi alcançado, foi detido e abordado, nada de lícito foi encontrado com ele e aí o suspeito afirmou, Coline, que no dia anterior ele havia realizado uma troca com um rapaz que não recordava o nome, teria dado uma Honda Bis na troca dessa moto foi realizada então uma pesquisa via Copom e foi constatado que aquela moto havia sido furtada no início da semana, na segunda-feira, na rua São Vicente, aqui em Sorocaba o suspeito e a motocicleta foram conduzidas aí ao DP, foi dada uma voz de prisão a ele e a motocicleta foi devolvida ao verdadeiro dono